E aí pessoal também aqui é o Gustavo e queremos um show at feito pro clã amantes o qual foi narrado da minha tweet game online essa de quem dom mas antes não se esqueça esse é o like e compartilhe e toda aqui para baixo que eu achei para o canal a crescer que eu conheço o mapa só porque porque no ano passado vai permitir o vai ter o vai ter falou e fez o levo fazendo os mapas novos só que ninguém eu não conheço esses mapas novos nem se eu não sei os nomes né mas tudo bem né também não tenho nem conhecimento de nome de modelo nem eu mas vamos analisar esse mapa é a caída d'água conhece a caída d'água waterfall cachoeira né é cachoeira também porque chuta porque o nome dele é cachoeira foi lá né tem uma cachoeira e para onde é cachoeira aqui que eu não achei no meio vamos lá achei 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 tem na tela tem nas pontas e faz uma marca d'água que vai que vai até a ponta estou na tua tela meu queridão vamos lá aqui no canto superior representando os protoss nós temos o jogador ele é o master com o nome king of pen que quer mostrar aqui é o rei da dor e aqui embaixo jogador eric que já começou com 12 e porém tá perguntando eric ou bezerra padrão eric né ele gosta de um jogo mais agressivo aí e vamos ver que os dois conhecem os adversários né não são ninguém vai pegar ninguém de surpresa aí não sei é um conheço outro tanto que basicamente né showmets são feitos só de alto nível né o pessoal é um nível parecido aliás me falem tá muito alto são do jogo pessoal falem por favor de postar abrir aqui no meu notebook a live né e ver como é que vai ser aqui tá aí né já saindo que seis e guias iniciais é padrão do eric seja em desenhar já sei que é padrão sim ele já mantém um controle por mais que ele atrasa natural dele ele consegue ele atrasa do próprio indiretamente também né loja pronto vai tirar um fanático que ele não tiraria normalmente e o núcleo cibernético também que ele não tiraria para fazer normalmente antes da natural né eu sei que você falou ele força o protozo a fazer a fazer uma defesa extra sendo que depois o ele vai macro sim aí ele vai e agora ele começa a dar uma pentelhada lá ó e vai tirando atenção do próximo o protozo gastou até agora não tá com a expansão dele colocou vai colocar agora bom pelo menos era para colocar agora para ter recurso já recursos mas é só agora não entrei um recurso aí as bases somente um gás e importante é esse que eu escolhi né já vai conseguir fazer esse corte mas é chato esse zague nídeo nem fica lá não nem acaba dando uma incomodada não para trás não para trás como diria a galera mas vai chegada né da na raça e eu escutei adepta e eu adepto lá para matar o zague nídeo lá na frente isso é um atraso viu e para não parecer pessoal mas esse atraso que ele fez que adepta podia estar na frente para fazer esse corte e ver o que ele que tá fazendo mas não teve que usar adepta para matar um zague nídeo né o que não mas é é meio esse scout vai ser possivelmente vai ser negado porque como o Eric foi cedo ele vai ter pedido e olha pegou adepta olha pegou adepta vai ser galera vamos ver se vai escapar vai ser lá é cheio de eu vou escapar acho que vai escapou em você de vida mas mas não escapou não né escapou mas não escapou né escapou mas escapou né chorado tá saindo nós podemos ver um jogo aqui agora começando a entrar no padrão né tirando o Eric vai tirando as rainhas ali e fazendo seus trabalhadores e mantendo os arginides lá na frente sempre para ver a saída da base do do pronto só que eu não tô não estou vendo o overlord do Eric lá para dar escaltada na não tem que a possível subida de tecnologia ou se ele vai mantendo as oráculos o não tem né é que basicamente não tenho não tem se perguntar ele viu é que ele viu o portal intergaláctico ele recua todos os overlords dele como ele começou com uma build bem agressiva né esse cada overlord em cada 100 de minério aí é importante para ele né porque ele tá em ele tá recuperando do que na agressão o que ele fez né que agora que ele conseguiu saturar natural dele aqui no chat nós temos agora o matheus do pneu depois eu vejo quem eu falo viu pessoal lelezinha rangel das lezinha trocando carinhos ali né com o rangel tô vendo ali e druida sejam bem-vindos e apolo comeceito a pergunta né o matheus pneu tem algum campeonato pelo baixo tipo ouro por exemplo cara volta e meia às vezes tem torneio para diamante cara para ouro é muito difícil entendeu agora podemos pensar nisso aí não então platina né platina para fazer né e o Eric vai agressivo em tá fazendo o índio tatu bomba olha ali e o jogador mais já tem que chegar com os seus oráculos para lidar contra o oponente o Eric vai fazer um joguei provavelmente de Zegni de tatu bomba agora vamos esperar qual tecnologia que ele vai subir né se ele vai puxar um pináculo ou ou corril de hidraliscas colocou no chão na risca resposta a sua cor de hidraliscas e aqui lá vai ele vai ser fechando a porta fez o pilarzinho para evitar que eles entrassem já que só que eles aqui o Eric tem visão do Conselho do Crepúsculo do componente que eu acho que teve vamos descobrir o Eric teve ele teve visão do Conselho do Crepúsculo e o Eric tá um pouco atrás de jogo hein que é o professor estava na frente em trabalhadores algum tempo agora e agora agora que ele alcançou o número de trabalhadores do protose para a terceira dele pronta e o Zerg só agora que tá terminando satura natural a terceira né mas bonitinho é é as rainhas aqui ó na terceira base olha que bonitinho vem vem vindo a agressão ali ó é sim agressão forte hein olha ali como tá vindo ali as adeptas estão avançando para completar a gente completou a rede mas tem três rainhas e vão atrapalhar o seu frente de momento de como é que vai ser a rainha contra adepta hein mas machucou bem ali já foram seis seis zangões agora oráculo chegou para completar o estrago dez dez zangões e ainda usou liberação para ver como a gente tá fazendo e vai tentar contra-ataque vai tentar contra-ataque o Eric ali mas não vai só com isso é muita coisa não não só que não tem bateria de escudo ali em cima e o meu chegado e isso aí vamos ver o problema velho que foi força hein um pouco de força salvador é salvadores de força nossa o tatu bomba na terceira quase quase hein muito boa transdobra do do master hein olha jogando o master assim na verdade mas até agora bem sólido respondendo bem as agressões do do Eric é na frente trabalhadores colocando a sua quarta base ali e mantendo sempre no scout caso oráculos em perfeito jogo do massa até agora sem isso aí quarta base do Eric tá no chão mas nem um trabalhador lá e atirando hidralisca provavelmente a convívio do furtivo no chão o que pode ser bom porque o jogador ele não tem vigia tem oráculos né oráculos melhor do que viria é melhor aí eu não sei é porque a oráculo ele consegue dar uma revelação e ela vai cair a quarta base olha ali ele tá usando translação para poder escapar matou a quarta base vai recuar vou continuar você ele recuaria é que o vamos lá vamos supor que o cara faça a vigia aí eu vi já passei em cima das hidralisca por exemplo aí eu usar ele consegue dar uma focada matar o vigia ele ficar sem vigia entendeu agora com a revelação isso já não chance que acontecer menor né olha ali ativou o peito das oráculos e matou uma mais na segunda rainha e se focar mata a terceira em agressão na quarta base do protocol também essa base mas já transformamos a delta ali para se defender o jogador e mais uma agressão meu amigo é ação para tudo que é lado nesse jogo hein o master está bem isso subir subir no supply já tá já podemos ver uma diferença aí de no jogo em mas o rambai usou ali é sobrecarga de escudo o mesmo é que eu sei já tá corte tem um tato bomba solitário do bem no básico de é só para ser um tato bomba hein e vai escapando ali mas sem fazer muita coisa ali manteve a quarta básica do eric já tá aqui e o master vá para mais ataque a frenético master no jogo em agressão o tempo todo e curtir bem curtir ficando pronto ele vai levar essa quinta base vai vai para o furtivo e pegou tudo com as calças riada é isso é ruim cinco furtivos perdidos gg vitória do máster é isso aí galera muito obrigado por assistir o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanha o nosso canal pelo facebook siga no twitter um abraço e tchau e aí